O Divino Rufino aqui do Balanço Geral vai trazer informação do vazamento de gás que causou uma explosão em um prédio. Divino, conta pra gente aí. Olá, Luares. Essa ocorrência foi na madrugada deste domingo no bairro Gentil Meireles. Por volta de meia-noite, os bombeiros receberam um chamado. Do outro lado da linha, a pessoa informava sobre um incêndio num prédio. E aí os bombeiros se deslocaram até o local indicado. Em três viaturas. Chegando lá, eles constataram que na verdade não era um incêndio, mas sim uma explosão que tinha sido motivada pelo vazamento de gás de cozinha, de um botijão. E aí os bombeiros fizeram a evacuação do prédio. Um prédio de dois pavimentos e oito apartamentos aí no total. Todos esses apartamentos ocupados por pessoas da mesma família. Felizmente, ninguém ficou ferido. Vamos ouvir a fala aí do tenente Vitor Rocha, do Corpo de Bombeiros, sobre essa ocorrência. No local, nossos militares constataram que essa ocorrência, na verdade, tratava-se de uma ocorrência de uma explosão em decorrência de vazamento de GLP, o famoso gás de cozinha. Nessa edificação, que era uma edificação multifamiliar, um prédio com oito apartamentos divididos ali em dois pavimentos. Nós não tivemos nenhuma vítima, não tivemos nenhum óbito, apesar dos danos causados aí a essa edificação. Várias paredes, janelas, portas de todos os apartamentos foram comprometidos. A rápida atuação dos bombeiros nessa situação possibilitou a evacuação dessas famílias que ainda estavam ali no local. Houve o desligamento da energia elétrica de toda a edificação, de todo o prédio, com a finalidade de evitar novas explosões, bem como o desligamento, o fechamento dos vários outros botijões de gás ali da edificação e a retirada, é claro, do material que se inflamou, nesse caso aí o bujão de gás de um dos apartamentos que foi o mais afetado. Ô Luares, esse episódio serve de alerta para todo mundo que está assistindo a gente, né? Tem que ficar de olho na mangueirinha, no registro e também no botijão de gás. Tem que fazer a manutenção periódica, a troca certinha, para evitar um risco como esse aí que a gente está mostrando. É, inclusive eu estava pesquisando aqui, Divino, porque assim, prédios antigos ainda utilizam botijão de gás 13 quilos, né? Esses prédios mais modernos, eles já têm a tubulação, já têm a encarnação de gás e não pode ter, viu? É proibido ter botijão de gás dentro de apartamento, né? Então isso aí é uma legislação. Agora, isso tudo agora, certamente a fiscalização vai olhar, porque é muito perigoso, pode realmente resultar nisso aí que aconteceu. Então fica aí o alerta, né? Para que as autoridades possam verificar. Mas o seguinte, botijão de gás não pode ficar dentro de apartamento. É preciso ter uma central de gás externa, como aquela de restaurante, aqueles botijões grandes, para ter essa informação aí. Obrigado, viu Divino? Obrigado pela informação e fica o alerta.